Na zona rural de Manhoaçu, o corpo de um homem foi encontrado no córrego Coqueiro Rural nessa terça-feira. Segundo o registro policial, a vítima foi encontrada no meio de uma lavoura de café. O responsável pela ação criminosa continua sendo procurado. O Ivan Duarte chega para atualizar a informação para a gente desse caso. Ainda tem, Ivan? Já tem alguma pista de quem tenha sido? Por enquanto não, Nicomedes. Os suspeitos ou o suspeito ainda é um mistério para a polícia. A vítima deste caso é o Gilvando Gomes de Amorim, de 38 anos de idade. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi encontrado por um funcionário de um sítio que fazia apanha de café. O corpo de Gilvando já estava em estado avançado de decomposição e, inclusive, faltavam alguns membros do corpo dele, Nicomedes. Quem ajudou a polícia a fazer a identificação foi a própria irmã de Gilvando. Ele estava desaparecido desde o dia 22 de abril, ou seja, mais de dois meses. As roupas que esta vítima vestiam foram fundamentais para que a irmã pudesse o reconhecer. Como eu disse aqui no começo dessa entrada ao vivo e também foi a sua pergunta, Nicomedes, a polícia trata o caso como um homicídio consumado, mas ainda não sabe quem é o suspeito ou os suspeitos. O detalhe é que os militares tiveram acesso às imagens de segurança do dia do desaparecimento e essas imagens podem contribuir para o andamento das investigações. A motivação deste crime também é desconhecida. O caso agora segue para a investigação da polícia civil. A verdade é que está tudo muito misterioso, né, Nicomedes? São quase, são mais de dois meses de desaparecimento e a pessoa é encontrada com o corpo em estado avançado de decomposição e faltando membro. A polícia vai ter muito trabalho para descobrir quem fez essa crueldade. É um crime macabro, né, com requinte de crueldade, né, é a vontade de matar por excelência, né, mata e esquarteja, arranca parte do corpo, né, muita fúria. E depois, ao se encontrar ou os responsáveis, vai tendo que justificar, contar na justiça um motivo para que tenha feito uma coisa dessa envergadura, né. Que violência extrema, viu? Obrigado, viu, Ivan?